Fale meus jovens, meu nome é Cássio San e você está no QG Curioso A seleção de vídeos de hoje são histórias que ficaram salvas de maneira independentes, pois as pessoas ou as instituições que inicialmente postaram esses vídeos tentaram tirá-los da internet. Se você conhecer o desfecho de algumas dessas histórias, compartilhe conosco nos comentários. Quanto mais gente tiver pistas, melhor. Então já deixa o like, apague as luzes, respire fundo e comenta a hashtag toinscrito, que hoje iremos ver os 5 vídeos que tentaram apagar da internet, parte 2. Número 5, o boi humanoide. Você já testemunhou um filhote de vaca recém-nascido com uma mutação? Mutações em vacas não são raras. Contudo, esse filhote que nasceu em Vila Ana, na Argentina, em 2019, certamente vai te deixar, no mínimo, surpreso. Esse novilho nasceu com uma má formação no crânio, que o deixou bastante parecido com um ser humano. Os olhos apontados para a frente, a boca e o nariz pequenos e uma imensa dificuldade em sustentar a sua própria cabeça. É possível perceber que o bicho sequer consegue segurar a própria ereta e quando o fazendeiro a solta, ela cai no pasto. A criatura é tão estranha que sequer parece real. Contudo, esse é só mais um vídeo entre milhares que circulam na internet que revelam animais com mutações tão horripilantes que podem fazer você refletir o motivo disso acontecer. Você já viu outros vídeos ou imagens de animais com mutações que os deixaram parecidos com os humanos? Deixe aqui nos comentários e quem sabe eu faça um vídeo somente sobre essas mutações no futuro. Número 4. Saigdes Esse é o vídeo que considero ser o mais pesado dessa lista. Isso, é claro, por gosto pessoal. Esse pertence a uma playlist de vídeos extremamente bizarros do YouTube que se intitula Vídeos Assustadores Icônicos. Antes de acessá-lo, a plataforma nos dá um aviso de conteúdo inapropriado. Por esse motivo, é bem possível que eu não consiga postar o vídeo completo aqui pra vocês e nem recomendo que vocês pesquisem por ele. Mas, para os fortes de coração e maiores de idade, claro, fique à vontade. Logo aviso que é por conta própria. Depois, não diga que não avisei. O vídeo começa mostrando uma casa com aspecto abandonado e, logo após, aparece uma criatura com um aspecto horrendo e uma mandíbula meio que deslocada. Como se não bastassem as imagens que prosseguem, a bizarrice persiste e a impressão que temos é que este ser está costurando o próprio estômago. Número 3. Criatura bizarra de Chernobyl Todo mundo já conhece o desastre de Chernobyl. Depois da explosão do reator 4 da usina nuclear, foi necessário criar uma zona de isolamento de 30 quilômetros. Diversas pessoas morreram devido à exposição à radiação. Ao menos 26 pessoas faleceram somente no primeiro mês após a exposição. Depois disso, os humanos se retiraram da área contaminada. Contudo, a vida selvagem continuou lá e até hoje sofrem os efeitos da radiação que um dia já esteve em toda aquela área. Nesse vídeo, publicado em março de 2014, podemos ver uma espécie de viado sem cabeça correndo através dos campos próximo à usina nuclear de Chernobyl. O zoom no vídeo revela o que parece ser uma cabeça de roedor no corpo de um veado, ou de um alce. Se fosse no Brasil, certamente já haveria rumores da mula sem cabeça. Alguns ainda dizem que se trata de um alce, mas com a cabeça dobrada para o lado contrário causando esse efeito. Independente do que seja, é fato que as criaturas dessa área passaram por anos sofrendo os efeitos da radiação. Isso me faz imaginar o que aconteceu com os outros animais. E o que o governo da Rússia não conseguiu apagar da internet para nunca chegar até nós. Número 2. Autópsia alienígena Esse vídeo extremamente antigo, hoje em dia é conhecido como Autópsia alienígena e retrata uma criatura humanoide deitada sobre uma mesa. Aparentemente, essa é uma alienígena fêmea e estava grávida até que algo a cometeu ou ela foi caçada e morta pelos pesquisadores que então performaram a autópsia. O youtuber EdTech publicou também um recorte do jornal local relatando a aparição do alienígena e associando a autópsia a diversas outras aparições da região. Independente de qual seja o objetivo por trás disso, todas as informações relevantes estão sendo tratadas como segredo, porque até hoje nada foi amplamente divulgado sobre esse caso. Você acredita que os governos internacionais já sabem a respeito dos alienígenas? Se sim, eles os têm estudado há um bom tempo e conseguem esconder muito bem suas operações, já que somente alguns vídeos como esse que te mostrei agora vazaram para o público em geral. Certamente, a falta de informações sobre esse caso revelam que houve uma tentativa de apagá-lo da internet. Eu acredito que tem muito mais para desenterrar dessa história. Se você souber algum desenrolar, deixe nos comentários. Número 1. A presença no trem. O relato que acompanhou essa história conta sobre uma viagem de trem, onde o rapaz puxa a câmera após sentir algo estranho ao seu redor. A localidade inicial tem diversas passarelas gigantes que amedrontariam qualquer pessoa que passasse por ali à noite. O rapaz continua sua filmagem dentro do trem, apontando para as cadeiras como se pudesse existir algo por ali. Ele continua seu percurso e ficamos cada vez mais aflitos pela quantidade excessiva de movimentos de câmera. A nota que eu dou para esse cinegrafista é 2 barra 10, porque parece que ele sofre de mal de Parkinson. Após esse excesso de movimentações capaz de deixar qualquer um tonto, ele capta algo estranho e chega a circular na imagem. Após uma rápida pesquisa, descobrimos que esse é um vídeo comprovadamente fake. E a tentativa de apagar da internet é justamente para evitar a propagação de vídeos falsos. Enquanto muitas pessoas estão numa busca intensa para achar o sobrenatural real. Se esse vídeo fosse realmente verdadeiro, confesso que daria muito medo. Mas, meus amigos, não foi dessa vez. Independente da veracidade dos vídeos, confesso que são no mínimo assustadores. E você aí, o que achou deles? Deixe aqui nos comentários e antes de dormir, veja se não tem ninguém embaixo da sua cama. Um grande abraço e é nóis!